psicóloga, faz um trabalho super legal também, de educação, ensinando pais a educarem seus filhos, a você falar da forma correta com as crianças, e o que ela falou disso? É o seguinte, olha, como isso tudo aconteceu, ela é casada com um homem muito rico, que na verdade tinha até uma grande empresa ali de supermercado, ele chegou a vender essa empresa para outra marca de supermercado, de hipermercado, e daí ela é casada, ela tem 61 anos, e ele tem 83, ela está muito bem. Nossa, ela está ótima. Mas quantos anos de casados eles têm? Já faz bastante tempo. Desde 2013, né? É, eles são casados há muito tempo. Acontece que o que aconteceu nela ali, a Suzy, ela teve que pegar esses 10 milhões, ela pediu um laudo dos médicos, e segundo o Ministério Público, ela ludibriou os médicos. Espera aí, ela pediu um laudo médico para quê? Para tentar pegar esse dinheiro, 10 milhões, que estava na conta dele. E passar para outro. Como ela ludibriou o médico? O médico não dá para ludibriar? Segundo o Ministério Público, né? Alegando que ele não estava em... A nossa sanidade mental ali, para resolver a vida dele. Ah, então dizendo que ele não estava com o seu juiz normal. Exatamente. Então não tinha como ele decidir, ou então pagar as contas, enfim, tudo mais. É isso. E ela pegou e sacou aí 10 milhões de reais. Nossa, mas tem tanta conta assim para pagar com 10 milhões? Nossa, é bastante dinheiro. A Suzy, ela, nega tudo isso. Quem está acusando ela de tudo isso é a família do marido dela. Agora, Rafa, quem que deu essa notícia, você sabe? Essa notícia, inicialmente, foi soltada no portal em off, né, Cátia? No portal em off? No portal em off, inicial em off. O que é que escreve nisso? Então, Simão, lhe pergunte. A família disse, então, a família dele, que ela está agindo assim. Sim, a família dele. Mas baseado em quê? Eles convivem com ela, convivem com o pai, com parentes? Conviviam, né? Baseado, acho que eles têm informações que o pai realmente tinha esse dinheiro. O pai é... O marido dela é milionário. Isso aí deve ser uma rota no oceano. Se ele vendeu uma rede de supermercado com uma outra rede... Pois é, mas conviviam, mas acredito que não estavam se dando tão bem para a família denunciar a Suzy desta maneira. Poxa, dizer, basta entrar dinheiro no caminho. Acaba qualquer situação. Sendo pouco, sendo muito. Se o cara tem mil reais, já é o suficiente para dar pão, né? É, porque as pessoas acham que ele tem muito mais do que mil. Concorda? Sim. Imagina quando se sabe a fortuna que a pessoa tem. É, mamãe, mas já quer todo mundo ficar dividindo herança. Ai, pelo amor de Deus, vem dizer a minha avó. Por isso que a gente tem que ganhar e gastar tudo. É verdade. Mas se de verdade foi isso que aconteceu, mas ela já não é casada com ele, de qualquer forma, ela teria dinheiro. Mas eles são casados em separação total. Separação obrigatória, total de bem. É assim, o que é seu é seu, o que é meu é meu e pronto. Exato. Com o amor. Esse é o problema. Então. Mas aí eu não sei porque o filho vai falar e o parente vai falar. Porque não constitui um advogado. E deixa que os advogados resolvam. Não é mais fácil? Mas é que está o negócio também. Porque aí é a justiça mesmo. Mas aí eles foram vendo na conta dela que estava esse dinheiro? Os filhos estão alegando que ela está desviando dinheiro da conta do pai. Mas isso é simples de ser comprovado? É. Mas dizem que é através de documentação, que ela conseguiu uma documentação com os médicos, onde ela mesma desviou. Então, assim, esse desvio deve ter havido porque existe uma documentação dos médicos. Mas eu ouvi dizer, não sei se é verdade, né? Que eu também li na internet. Que ela teria tirado o dinheiro da conta dele e passado para uma outra conta dele mesmo. Mas onde saem os pagamentos? Não sei se isso é real, se isso foi... É, porque todos nós temos duas continhas sempre, né? Uma deu física e da toda jurídica. Mas se ele foi, se jogou na conta dele onde saem os pagamentos, então ela deve estar autorizada ali a fazer esses pagamentos. Sim. Eu acho que sim, né? Porque ele está numa situação, acho que faz quase dois anos, está internado no hospital, sem condições alguma, né, gente? E ela que está tocando a vida. Aí a gente tem que analisar friamente, concorda? Sim. Se ele está há dois anos sem condições de resolver nada, se as contas estão sendo pagas até agora, quem está pagando é ela. O próprio hospital que ele está, né? Tudo, né? E as contas, porque imagina, gente, é diferente da nossa realidade. Uma pessoa que tem 10 milhões para transferir, só para pagar umas continhas, o patrimônio deve ser pelo menos 10 vezes mais que isso. Opa! Olha, Suzy Camacho, um beijo para você. A gente até tentou falar com ela, mas eu não consegui falar com ela, não. Mas a gente tem um... O doutor Durso, né? É, o doutor Durso. Já deixou um recadinho para a gente, explicando um pouco dessa história toda. Vamos ver? Eu sou advogado da senhora Suzy Camacho Cury. E ela está enfrentando agora uma denúncia que inclusive foi noticiada amplamente pela mídia. É sobre isso que eu venho me manifestar em sua defesa. Em primeiro lugar, essa denúncia é por uso de atestado falso. O atestado não é falso. E não foi utilizado pela senhora Suzy. O que acontece é que o marido dela, o senhor Farid, sofre um processo dos filhos por causa de dinheiro. Então o processo não tem nada a ver com a senhora Suzy. É dois filhos contra o senhor Farid. O senhor Farid tinha pedido um resgate de 10 milhões de reais. E quando ele pede esse resgate, os filhos tentam impedir que ele tenha acesso ao dinheiro que é dele. Cara, que sorreu! Razão pela qual eles ingressam com o processo contra o pai por causa desse dinheiro. E o pai, para demonstrar que estava bem, foi a três médicos neurologistas, passou em consulta e pediu aos três atestados médicos. Esses atestados, o próprio senhor Farid juntou no processo que os filhos moviam contra ele para liberar esse dinheiro. Que foi liberado. E foi liberado não na conta da Suzy, como foi noticiado. Foi para a conta do Farid. Para a conta dele. Razão pela qual essa denúncia não prospera. Esta denúncia está errada.